Pessoal, mais um vídeo pra vocês, diretamente de Salgado Sergipe, meu nome é Rodrigo, do canal Rodrigo Sergipano aí, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais uma propriedade legal pessoal. Eu estou aqui no meu povoado chamado São Bento de Baixo, pessoal, um povoado muito alegre, as pessoas muito acolhedoras, humildes, gente boa. Aqui é meu protetor, São Bento de Baixo, a igreja, a propriedade pessoal fica bem de frente da igreja pessoal, uma propriedadezinha, essa propriedade é de herança pessoal, é escriturada, mas são cinco filhos, estão de acordo a vender essa propriedade que são dos pais dele, certo pessoal? Eu estou aqui pessoal, há cinco minutinhos da pista, da pista que dá acesso a essa propriedade, a sete quilômetros da cidade de Salgado e a quarenta minutos da capital. Aqui pessoal, nesse povoado eu falo bastante, nós temos posto método, mercearia, escola municipal, a minha família mora aqui pessoal, eu moro aqui há 34 anos, há 34 anos eu moro nesse povoadozinho aqui, um povoado muito organizado aí, pra você ver as pracinhas, olha, já tem uma praça na propriedade. Eu vou mostrar pro pessoal, tudo sobre essa propriedade aqui, certo? Sal da poluição, sal do barulho de carro e vem pra cá, sentir esse apuro no interior de Sergipe Salgado e fica aí, fica com o vídeo aí pessoal. Pessoal, eu estou bem de frente da propriedade, a propriedade é 20 de frente por 100 de comprimento mais ou menos, essa propriedade pessoal é escritura, o valor dessa propriedade é 80 mil pessoal, 80 mil reais, mas tem conversa no preço, são de herdeiro essa propriedade, estão vendendo por causa disso, mas os parentes dele moram aqui, a filha dele mora aqui, o resto mora em Salgado, na cidade de Salgado. Nós estamos aqui pessoal, há 40 minutos da capital, nós estamos aqui há 7 minutinhos da pista principal, esse povoado aqui já encontra calçado pessoal, é um povoado chamado São Bento de Baixo, eu moro aqui há 34 anos de idade, pra você ver, já tem uma pracinha, aqui é a igreja, igreja do São Bento de Baixo, ali é nosso padroeiro pessoal, viu? Eu vou mostrar sobre essa propriedade aí, e vem comigo, fica até o final desse vídeo aí, meu nome é Rodrigo do canal Rodrigo Sergipano. Essa propriedade aqui pessoal, esse povoado aqui já tem posto médico, mercearia, escola municipal, centro comunitário, aqui a associação tem um trator que é 140 reais uma hora, viu? É meu pai, ali é minha irmã, pra você ver aí, viu? Aqui é o povoado Ondovir pessoal, vem comigo, viu? Vou mostrar um pouco dessa propriedade pra vocês aí, viu? Aqui pessoal, aqui passa água encanada, adesos exatamente 5 minutos daqui, viu pessoal, é desse posto aqui, já tem aí um campo de futebol, as crianças jogando seu futebol, viu? A propriedade é daqui pessoal, reto, viu? Vem pra cá mais um pouquinho, precisa fazer uma seca aqui, um muro, certo? Um povoado bem, bem tranquilo pessoal, as pessoas aqui, muito acolhedora, que é bem diferente da propriedade pessoal, uma igrejinha, viu? Com a terrinha, viu? Olha pessoal, e aqui, certo? Aqui, você tem um metro pra puxar cerca aqui, viu? Tem um corredorzinho, e vem comigo. Eu vou mostrar aqui pessoal, pra vocês verem. Aqui é, você pode fazer como um garagem, como um comércio, que a senhora que faleceu aqui, que Deus o tenha, tenha seu comérciozinho aqui, vendia suas balas, seus doces, ou se não, vendia sua cerveja aqui, viu? É um quiosquezinho pessoal, olha. Olha, mas pra você ver que a madeira é boa. Olha. Aqui é um banheirozinho, improvisado. Aqui é de frente da casa pessoal, viu? Deixa eu mostrar mais uma vez. O meu povoado lindo, é um povoado belíssimo pessoal, viu? Povoado muito tranquilo mesmo, sossegado, as pessoas aqui, muita gente boa mesmo. Ali na frente ali é, é a proprietária aqui, viu? Uma das herdeiras. Mas todo mundo de acordo aqui pessoal, vou entrar aqui na casa um pouquinho, pra vocês verem. Tá toda uma cerâmica, olha. Aqui é a sala, bem enorme. A madeira, maçaronzuba mesmo, dá melhor. A madeira toda boa pessoal, na cerâmica. Aqui é um quarto pessoal, tem um nome pra ele? Deixa eu acender a luz aqui pessoal. Olha, aqui é outro quarto, show. Aqui é outro quarto. Aqui é a cozinha. Isso. Cozinha, o banheiro. Viu pessoal, a instalação aqui aí, viu? Tem que embutir certinho, viu? Três segundos de detalhe pessoal, viu? Detalhezinha, cozinha. Uma sala enorme, pra você ver. Viu? Olha pessoal, olha. Aqui é o fundo da casa, onde dá acesso ao quintal. O quintal muito recheado de fruteira pessoal, viu? Viu? Aqui é uma coberturazinha. Aqui é o fogo a lenha pessoal, viu? É o quintal pessoal, que esse quintal aí, é do finado Zé Lidaro, que Deus o tem aí, viu? Ele trabalha muito aqui nessa propriedade pessoal, viu? Prontou tudo, tudo bom do melhor aí, pra vocês. Vem comigo, viu? Aqui é um depósitozinho, pra você guardar suas coisinhas, viu? Bagulhada. Agora eu vou pra parte do quintal. Tem um portãozinho aqui. Viu pessoal, olha. Quintal. Quintal, uma cisterna pessoal, viu? Eu vou mostrar a lanchoneta aqui um pouquinho pra vocês, viu? Essa lanchoneta aqui, olha. A madeira toda boa, viu? Só não tá macerando pro pessoal, viu? Sim, sim, sim. Aqui o... A mulher tem um bar aqui. Aí ser o Raimundo aqui, que toma conta aqui, viu? Vou mostrar agora o quintal pra vocês. Olha pessoal, uma cisterna, um pé de pãobeira lindo. Tem cana. A cisterna, olha. Viu? A cisterna precisa limpar aqui. Viu? Não utiliza essa cisterna. Muito quiabo. Cana. Mamão. Mamão. Goiaba, pessoal. Goiabinha. Já colocando. Um pé de goiaba, dois pés de goiaba. Coqueiro. Pitomba. Viu, pessoal? Não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações. Eu quero agradecer a todos aí por tudo aí, viu? Tá um pouco cheio de mato, porque choveu bastante aqui. Mas a terra aqui é toda boa, viu? Toda boa. Ele vai ser atrás desse muro aí, pessoal, viu? Do lado e do outro. E vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Pé de jata, pessoal, viu? Muitos pés de bananeira. Um pé de cocô ou não aqui. Viu? Pé de graviola. Acelora. Aqui é goiaba, pessoal. Goiaba. São exatamente, pessoal, 20 por 100. Tô botando 20 por 100, mais ou menos, viu? É escriturada. O valor é 80 mil, mas tem conversa no preço aí, viu? Com banana, pessoal. Bananinha. A maioria aqui é mais banana, viu? Banana. Manga. Essa manga é boa, viu? É uma manguinha pequenininha, pessoal. Gostosa ela, viu? A gente pede a árvore. Outro pé de coqueira aqui, pessoal, viu? Aqui é o campo que os pessoal jogam. Esse campo aí só joga desde domingo, viu? Esse campo aí só joga desde domingo. Feijão de corda aqui, plantado aqui, é. Viu? E aqui, pessoal, o fim do terreno. Pra você ver que ele já tem o testado aqui, viu? Ele já tem o testado aqui. Ele fica... Tem frente lá e aqui. Tanto faz você construir uma casa aqui também, viu? E botar frente pra cá. Aqui é meus parentes, pessoal. Aqui é minha malinha. Ali é meu primo. É tudo parente aqui, pessoal, viu? Tudo parente. Viu? É tudo parente aqui, pessoal. É tudo parente aqui, pessoal, viu? Esse pé de gênero e papo não é de minha mãe, viu? Pé de jaqueira. Viu, pessoal? Viu, pessoal? É uma casa e um ponto comércio no interior de Sergipe Salgado. Aqui, pessoal, essa propriedade é de escritura, de herança, viu? De herança. Quem comprar, nós podemos fazer um recibo de posse. Tá entendendo? Que é melhor que o recibo. Tá entendendo? O valor é 80 mil, mas tem conversa no preço. Viu? Tem conversa no preço. É uma casa, pessoal, e um... E um comérciozinho, viu? Você que vem de longe aí, quiser montar um negociozinho pra animar o povoado. Porque aqui no povoado não tem bar, entendeu? Não tem bar, viu? Não tem bar, não tem comércio. Só tem uma merceira aí de marzinho, viu? É... De marzinho. É isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Espero que você goste, viu? Eu quero agradecer a todos aí. A todos que é inscrito no canal. E agradecer pelo carinho aí, pela atenção, viu? É... Obrigado aí pelos... Pela escrita também. Ajuda muito pra eu melhorar. E eu vou melhorar, pessoal, viu? É uma propriedade, viu? No interior de Sergipe Salgado, meu povoado. Quem vinha aqui... É... Vai morar perto de mim, viu? É isso aí. Fica com Deus aí. Um cheiro no olho de Rodrigo Sergipe Panaí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.